Música E fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, vai ser bem-vindos a mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje eu trago a vocês uma análise completa da gameplay do PES 2021. Gente, eu pensei em trazer esse vídeo logo quando o jogo foi lançado, antes de trazer a Master League para o canal, mas eu achei que não seria necessário porque vocês já teriam visto a gameplay, então eu falei, cara, eu vou testar, vou fazer mais algumas partidas, vou falar o que eu senti de mudanças, e ainda vale a pena vocês garantirem o jogo, e por incrível que pareça, o que eu tenho que falar para vocês vai surpreender muitas pessoas, porque tem muita gente ainda que não jogou, que só está vendo gameplays e está falando que o jogo não mudou nada, né, cara? Mas eu vou falar para vocês, galera, que para vocês perceberem as mudanças, vocês têm que jogar o jogo, porque ao ver também, quando eu vi gameplays, eu não percebi nada de diferente, mas quando eu comecei a jogar, eu já percebi algumas novidades bem interessantes. Eu estou aqui no PES, né, pessoal, vamos fazer uma partida aqui enquanto eu converso com vocês, vamos aqui jogando e conversando sobre o jogo, tranquilo? Mas lembrando, pessoal, clica no gostei aqui abaixo, também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo do que eu irei trazer para vocês nos próximos dias, vocês irem conferir tudo aqui relacionado a PES e FIFA. Lembrando também, eu vou trazer todas as informações de atualizações aqui para vocês, tranquilo? Então, se você quer ficar por dentro da DLC 1, 2, 3, 4.0, fica de olho aqui no canal. Vamos lá, galera, vamos fazer aqui uma partida local. Eu ainda não coloquei option file nem nada, eu vou ver um option file de qualidade para eu estar trazendo tanto aqui para o meu PES como para o canal também. Eu vou trazer um option file bem bacana aqui para o canal, então não percam, fiquem de olho que eu vou caçar, eu vou pegar o melhor que eu achar, o mais completo, e vou trazer aqui para vocês em um vídeo também, beleza? Por isso que eu estou sem, vocês vão perceber que eu estou sem option file, então é devido a isso. Vamos aqui, pessoal, que temos todas as ligas, eu vou jogar com times licenciados, obviamente. Vamos de Barcelona, ainda não joguei com Barcelona, contra um time aqui da Liga Inglês que esteja licenciado, vamos contra o Manchester United. Bom, galera, primeiramente, é claro, vocês podem ver essas telas aqui, absolutamente nada mudou. Como eu falei para vocês, eu até achei mais preguiçosa, ainda mais essa arte do que a do ano passado, porque a do ano passado, apesar de ser totalmente roxa, tinha uns designs um pouco mais diferenciados, esse daqui não. Foi o design básico da capa do PES, do design que foi anunciado com o jogo, nada muito diferenciado. Todo o restante é exatamente a mesma coisa do ano passado. Os uniformes, show de bola, aparentemente, pelo que eu vi também, né, pessoal? Todas as equipes têm apenas um e dois uniformes, primeiro e secundário. Muitas equipes europeias já anunciaram seus uniformes alternativos, mas nenhum deles ainda estão aqui, né, pessoal? Infelizmente, todas as equipes que eu vi só têm dois uniformes que são os novos para a temporada. Vamos aqui, vamos escolher os estádios. Como vocês viram, estádio, aparentemente, nenhum novo, né, galera? Infelizmente, o jogo é até o momento. Segue sem o Maracanã, segue sem o Maracanã, não tem o Maracanã até o momento, todos os estádios brasileiros, menos o estádio Maracanã, que deve se enxergar através de alguma atualização, né, cara? Estádio no qual eu estava presente há muitos anos e, misteriosamente, sumiu. Sumiu do jogo. Então, vamos aqui na Gazprom Arena. Vamos assim mesmo, vamos colocar aqui no clima de noite, que é o que eu mais gosto. Não, vamos botar no dia aqui que... Vamos dar uma olhada melhor na iluminação, porque tem gente, sim, que está falando que o jogo está com as cores mais vivas. Isso nós já vamos analisar tudo aqui para vocês. E no decorrer do jogo também, eu vou dando a minha opinião sobre o que eu senti que mudou de diferente em relação à gameplay e à jogabilidade no geral. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui no game no geral. Bom, é claro que graficamente ainda vocês verem com muita qualidade, porque a minha placa de captura que eu estou utilizando não é muito boa, né, cara? A outra que eu tinha lá quebrou. Não sei se eu vou fazer a arrumação e comprar a outra, mas a que eu estou usando a momento não é tão boa. Então, graficamente, não dá para perceber grandes melhorias, grandes mudanças. O jogo em si já não dá para perceber grandes mudanças sem questão gráfica. Mas dá para perceber, sim, que o jogo está com uma cor um pouco mais viva, um pouco mais química, um pouco mais forte. Um pouco mais quente. E também algo que eu percebi claramente que teve de mudança, que dá para perceber, mano, só para vocês olharem, é uma mudança no corpo dos jogadores no uniforme, né, cara? O uniforme dos jogadores está um pouco mais definido. Não estão tão quadradões assim. E isso eu também curtiu. Achei legal. Acho que faz diferença assim no game, né, pessoal? E as fotos atualizadas. Como podem ver ali ainda, o Hacktick está presente no time. É claro que eles falaram que quinta-feira vai sair uma atualização semanal, onde vai corrigir tudo isso. Por isso que eu estou esperando a atualização semanal sair para eu trazer a inclusão de um option file que corresponda às atualizações dos elencos, né, velho? Que, claro, não adianta nada colocar um option file que não atualiza os times, vocês têm que fazer tudo manualmente. Não, option file que eu vou em busca já contém, sim, as atualizações mais recentes. Aí o Messi com a sua nova face e novas chuteiras também da Puma. Muito show de bola. E, no geral, pessoal, podem perceber ali que toda a animação de entrada do jogo foi tudo muito padronizado. Tudo... nada de novo, né, pessoal? Nada de novo pelo que podemos ver ali. O jogo, vocês olhando assim, também não parece ter muita diferença assim do ano passado, né, pessoal? O jogo realmente parece ser o mesmo, mas é claro, né, atualização de temporada não teria muita coisa diferente. Agora, a minha opinião é o mesmo, né, pessoal? Eu percebi, sim, que o jogo teve melhorias, teve mudanças com esse lançamento, né, cara? Eu percebi que está diferente. Não está a mesma coisa do PES 2020. O movimento dos jogadores está um pouco mais rápido, está mais ágeis. A bola, como eu falei para vocês no vídeo, está bem mais solta. Ela não está mais colada no corpo dos jogadores. Eu acho, sim, que os jogadores estão com o movimento mais distinto. É claro que tem que jogar com o Campeonato Brasileiro para sentir isso com um pouco... para ver se realmente teve muita diferença, porque os jogadores do Barcelona, vocês sabem que todas as reações deles são muito bem capturadas, são muito bem desenvolvidas, né, as movimentações dos jogadores muito bem distintos, né, cara? Então vocês percebem, sim, que os jogadores estão com a movimentação um pouco melhores. Eu, no PES 2020, joguei muito com o Brasileirão, então talvez essa seja uma das explicações que eu esteja sentindo isso. Mas assim como eu também joguei com times europeus, eu acho assim que agora a movimentação dos jogadores além de estar mais rápida, mais ágil, eles não estão segurando tanto assim a bola. Quando eles pegam a bola, eles viram com rapidez. Algo que eu sentia muito no PES 2021 é que eles recebiam a bola e quando eu botasse para tocar, ele demorava um século para conseguir fazer o meu comando. Agora parece que está um pouco mais ágil, né, velho? Ele está um pouco mais ágil em todo esse sentido. E principalmente para você que gosta de jogar offline, eu percebi também que a CPU deu um grande salto em relação ao ano passado. Tanto no desenvolvimento das jogadas, nas interceptações, nas viradas de jogo, que era algo que não acontecia. Agora eles também estão abusando bem mais da jogada individual, né, cara? Da jogada individual. Agora vocês percebem claramente que a CPU está variando bem mais nas jogadas, né, cara? E isso já é bem mais bacana porque não fica aquela coisa padronizada. Você já sabe exatamente tudo que a CPU vai estar fazendo, né, cara? Vocês já conseguem sim ser um pouco mais surpresos em relação às reações deles. Eu estou jogando aqui no nível estrela porque eu ainda não desbloqueei o nível lenda. Eu ainda não joguei tantas partidas assim. Mas dá para perceber que mesmo no nível estrela eles estão variando bastante na jogada e fazendo bastante dribles, né, cara? E eu acho isso bem legal. Algo que eu ainda percebi que está um pouco burra ainda é a defesa, né, cara? A defesa do seu time, tanto da defesa adversária como a sua defesa. Ainda está um pouco burra na hora de interceptar jogadas. Eles ficam muito tempo parados. Não vão dar o bote. Mano, você perde segundos preciosos nessas chances. Então isso realmente ainda tem que sofrer uma alteração. Algumas faltas, é claro, percebe-se que ainda não são faltas quando o juiz acaba dando, né, cara? Algumas faltas muito toscas ainda assim estão presentes no jogo. Acho que ficou um pouco menos de impacto, né? Porque ano passado era algo surpreendente, né, velho? A maioria das faltas que o juiz dava não era falta e quando tinha que dar falta ele não dava. Então eles melhoraram isso um pouco, mas ainda infelizmente não está lá essas coisas. Bom, no geral, pessoal, dá pra falar sim que o jogo teve boas melhorias, boas mudanças e tudo mais. Eu pensava pelo menos que tivesse menos do que de fato teve porque como vocês sabem os próprios produtores, desenvolvedores do jogo venderam o jogo como um jogo sem mudanças, sem melhorias. Nós mesmo da comunidade fomos lá caçando e pudemos sim achar algumas mudanças que foram feitas no jogo. Então isso tudo é bem bacana, bem legal, né, pessoal? Bem bacana. Olha, você pode perceber claramente no próprio corpo do Martial o avanço que teve nos uniformes dos jogadores, né, velho? O corpo, na minha opinião, está bem mais real, velho. Está bem mais bacana. Eles não estão mais tão trocudão assim, tão quadrado. E eu acabei tomando gol, né, velho? Acabei tomando gol. Ó, tipo essa bobeada do Sérgio Busquets. Não foi lá essas coisas até que foi aceitável, mas é estranho, né, cara? É estranho. Já vi lances bem parecidos, né, cara? Lances bem parecidos que aconteceram também, né, cara? Que aconteceram e eu acabei levando gol. Então, isso infelizmente é uma coisa que devia não acontecer, né, cara? Esse Sérgio Busquets até que foi aceitável, mas tem coisa aqui que a bola passa do lado do seu jogador que enviou lá a minha série de Master League. Está ligado que isso aconteceu algumas vezes, né, velho? Bola passando do lado do meu jogador e ele não faz nada, né, mano? Então, isso é algo que não devia acontecer. Seria melhor que não acontecesse. E, mas pelo que eu vi também, algo que pode corrigir muito que, é claro, que peca bastante na velocidade do jogo aqui nesse PES é a velocidade do jogo que você deixa o jogo. Quanto mais rápido, mais mongolice terá no seu time, né, cara? Mais mongolice o seu time vai falhar com mais vezes e vai sim ter muito erro, né, cara? Vai ter muito erro na inteligência artificial. Então, com o mais lento vocês deixarem, no PES 2020 eu jogava na velocidade menos um e era muito raro de acontecer algum desses erros, né, velho? E na velocidade zero aqui dá pra ver que isso acontece com muita frequência. Então, eu acho que é algo mais legal. Eu curti a bastante mais jogar na velocidade menos um que deixava o jogo bem mais rápido bem mais... Não, bem mais rápido não, mas tipo bem mais lento mas não dava esses bugs na... Mano, era muito raro de acontecer isso tanto no... no game em si na sua defesa então dificilmente vocês sofriam com essas coisas. Aqui, agora vamos tentar... Olha, vocês podem ver que agora a reação do... do Luiz Soares ao ele perder a bola foi bem rápida, né, cara? Foi bem rápida a reação dele. Ele perdeu a bola nessa ele já foi correndo pra recuperar e conseguiu recuperar então isso é algo que dá pra ver que teve melhoria porque eu falei isso pra vocês em alguns vídeos atrás que o jogador receber a bola ele demorava muito tempo pra conseguir ir atrás dela de novo ao ele receber e perder a bola também. Então, isso teve clara melhoria então isso é bem bacana agora quando você perde a bola o jogador não desiste da jogada como acontecia e muitas vezes, né, velho? Muitas vezes. Olha, agora mais um gol é, cara não tô conseguindo prestar atenção muito bem no jogo mas tomei mais um gol aí podem ver que a CPU tá bem boa, né, cara? Quando eu jogava no PES 2020 eu jogava direto no Estrela e eu conseguia vencer algumas partidas era bem equilibrado e no nível Estrela eu já tô passando sufoco, né, mano? Já tô passando sufoco mas tudo bem, né, cara? Tudo bem podem perceber aí, ó gráfico basicamente a mesma coisa, né, velho? Mesma coisa não teve nada muito diferente assim, se vocês falarem que teve perceber alguma diferença deixa aqui nos comentários, né, velho? Mas, no geral é basicamente isso, né, pessoal? Os goleiros também eu percebi que estão com mais animações eu não sei se estão tão bons quanto eram no ano passado porque ano passado os goleiros eram bem bons, né, velho? Eu já tomei dois gols aqui com o Ter Stegen que dava pra ele ter defendido, né, cara? Mas as animações deles estão mais variadas, né, cara? Estão mais variadas espero que eles também estejam mais inteligentes pra interceptar as jogadas Aqui, pessoal acabou o primeiro tempo do jogo acho que no geral é isso, né, cara? No geral é isso não tem muito mais o que falar pra vocês infelizmente o jogo apresentou algumas mudanças em sentido de jogabilidade gameplay apresentou boas melhorias mas, infelizmente no sentido da licença das novidades em si não apresentaram nada tipo, nem os modos de jogo por isso que fez muitas pessoas não comprarem o PES e eu acho, assim, que só vale a pena você comprar caso você já tenha um PES 2020 eu acho que só vale a pena você comprar o PES 2021 se for no Playstation 4 ou no PC porque vocês não tem como jogar o jogo do jeito que tá sem grandes licenças, né, cara? podem ver que aqui são as únicas equipes que têm licenciado em suas ligas a Premier League só conta com o Manchester United e o Barcelona na La Liga só, né, cara? só isso que tem então eu acho que não vale a pena se você tem o PES 2020 e no Xbox One principalmente comprar o 2021 porque basicamente você só vai perder licença, né, cara? só vai perder licença não vai poder nem sequer atualizar sem falar que no Brasileirão o Palmeiras que estava licenciado no 20 agora tá totalmente genérico até o Grêmio que estava licenciado também ficou genérico, né, cara? então é algo chato é claro que pode vir uma atualização que possa licenciar tanto o Palmeiras quanto o Grêmio eu creio nisso mas quanto aos times europeus como a Inter de Milão e o Milan isso não vai acontecer, tá, pessoal? isso não vai acontecer eles não serão atualizados tão cedo e irão continuar genéricos, né, cara? antes tínhamos basicamente toda a Liga Italiana licenciada apenas com o o Brescia genérico, né? mas isso eu acho que não faria muita diferença pra vocês, né, velho? considerando que o Brescia não é um time de elite assim, da Liga Italiana então eu acho que nem muitas pessoas se importavam com isso mas agora a Inter de Milão e o Milan genéricos é algo bem chato, né, cara? é algo bem chato se eu não tiver a opção de vocês colocarem o Option 4 eu sinceramente não acho que vale a pena comprar o jogo, sabe? eu acho que vale mais a pena pra quem tem o Christian 4 e pra quem tem e tem o dinheiro pra investir e gosta de peça de comer eu acho que vale a pena comprar tanto agora, tipo agora que o jogo não tá lá tão caro mas vale mais a pena ainda vocês esperarem uma promoção, né, cara? vale a pena esperar uma promoção porque a Black Friday já tá aí, né, velho? a Black Friday já tá aí em novembro os jogos já ficam bem baratos então eu acho, assim, que vocês têm que aproveitar tudo isso o PES como eu falei pra vocês na minha opinião não vai vender bem o PES 2021 assim como não já está vendendo então eu acho que vai entrar em uma promoção bem bacana, né, cara? uma promoção bem legal e eu sinceramente eu acho que vale muito a pena vocês estarem comprando, né, pessoal? estarem comprando o jogo se você, é claro, quiser comprar na Nova Era Games está o link aqui na descrição enfrentando alguns problemas e tal algumas pessoas ficaram meio bravas porque não receberam respostas mas todo mundo já recebeu o jogo, né, pessoal? todo mundo já recebeu o jogo inclusive as pessoas que me mandaram mensagem lá já receberam a sua cópia como eu falei pra vocês eles não tinham como responder as mensagens dos clientes mas eles já enviaram pra todo mundo se você quiser comprar o seu fique tranquilo lá você vai receber em parados de 24 horas e não fiz esse vídeo com a intenção de fazer é claro merchan pra Nova Era Games mas pra dar a minha sincera opinião sobre o PES 2021 no geral já que não tivemos demo pra jogar, né, galera? não tivemos demo a versão demonstração então eu achei que valia a pena trazer esse vídeo porque eu joguei o jogo bastante e eu queria falar pra vocês as mudanças que eu senti muitas pessoas que estão vendo o gameplay não sentiram mudanças nenhuma mas sim, teve mudanças boas mudanças na jogabilidade na gameplay é claro que poderia ser melhor porque é um jogo de anual que eles sempre lançam cobram o preço que cobram poderia ter mais melhorias do que tiveram nos anos anteriores o PES sempre faz um jogo completamente diferente e esse ano infelizmente foi muito pelo contrário e eu já queria falar pra vocês também que pra vocês ficarem cientes porque vocês que estão esperando o PES 2021 pra comprar velho você vai quebrar a cara, né, mano? porque pra ter mudanças no PES 2022 você vai ter que comprar o PlayStation 5 porque o PES 2022 no PlayStation 4 no Xbox One vai ser essa mesma coisa que você tá vendo, né, cara? vai ser a mesma coisa que você tá vendo aqui porque vai ser mais um Season Update então você vai ter que ficar ciente nisso também que se você não for comprar o PlayStation 5 você vai receber no ano que vem isso daqui que você tá vendo, né, cara? então já fique ciente se você que está esperando o ano que vem pra comprar um jogo você já tem que ter isso em mente, né, cara? que se você for comprar para tais consoles e tais plataformas possivelmente você vai ter cobrado o preço de um jogo novo, né, cara? nenhum Season Update e vai sim também pagar um jogo novo e receber esse mesmo jogo que você está assistindo, né, velho? já que eles confirmaram que nesse ano nessa geração em si até o final dela vai prosseguir a Fox Engine então isso é bem estranho olha que dureza, cara esse cabelo do Griezmann mano, no PES isso é muito feio, né, cara? no PES é muito feio olha o cabelo do cara ele corre tipo, ele tem o cabelo longuinho o cabelo não se mexe, né, cara? isso é ridículo, né, cara? até no vivo o cabelo tem bem mais movimento tentar fazer um gol aqui pra nós encerrarmos o vídeo, né, pessoal? com chave de ouro não, não deu é, eu joguei mais essa partida eu não consegui nem prestar atenção no jogo tô tomando um pau aqui pro Master United mas no geral foi isso, né, pessoal? foi isso eu queria só dar a minha opinião pra vocês eu acho, sim, que vale a pena comprar o PES porque esse ano tá mais barato no ano que vem vai tá a mesma coisa vai tá mais caro então se você quiser aproveitar mano, compra até espera um pouco mais as promoções que vão chegar tanto na Black Friday tanto no final do ano muitas promoções eu acho que o PES estará entre eles então aproveita porque eu acho, sim, que o jogo tá bacana teve melhoria teve mudança se você gosta do jogo por que não, né, cara? bom, eu vou ficando por aqui, pessoal espero que vocês tenham curtido esse vídeo lembrando, clica no gostei aqui abaixo se inscreve no canal porque estamos trazendo muitos vídeos diários sobre o Pro Evolution Soccer aqui pra vocês então se inscreve aqui pra não perder mais nada ficando por aqui, pessoal até a próxima e... falou! tchau, tchau, tchau tchau, tchau